Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no mar Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você na minha vida Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você na minha vida Que amor é esse que se move dentro de mim Me alcançou com perdão, intensamente me atraí Impossível estar distante desse amor que me cerca Eu amo, eu amo 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 Eu amo